Música Insuficiência de prova na tentativa de habilitação em inventário não interrompe prazo para prescrição da ação. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade de votos, a terceira turma do STJ reconheceu como prescrita ação movida contra patrimônio de suposto responsável por acidente de trânsito. No processo, um caminhoneiro pediu reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes. O caso envolveu uma batida entre caminhão e caminhonete em 2008. O dono da caminhonete, sua esposa e filha morreram no acidente. Em 2010, o dono do caminhão pediu para inserir no processo o pedido de ressarcimento. Ele afirmou que sofreu prejuízos decorrentes da batida, que teria sido causada por culpa exclusiva do outro motorista. Mas, três anos depois, após um novo pedido, o juiz de segunda instância só determinou o pagamento de danos morais ao dono do caminhão. No STJ, a defesa da parte responsável pelos bens alegou que o pedido do dono do caminhão já estaria prescrito por ter passado mais de três anos entre o acidente e o ajuizamento da ação. O relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, aceitou o recurso. Para ele, o dono do caminhão só se baseou na afirmação de que o acidente foi causado por culpa exclusiva do falecido. Como o pedido só foi proposto mais de três anos depois do acidente, foi reconhecida a prescrição da ação e o processo julgado extinto.